Fala galera, suave na nave? Seguinte, o videozinho de hoje é um video bem bacana Unbox de primeiras impressões de um aparelho que eu achei Muito, mas muito lindo mesmo Que é o NU G3 da marca NU Mobile A NU Mobile entrou em contato comigo em janeiro Para me enviar esse aparelho junto com o lançamento Dele que foi na MWC Só que o aparelho demorou para chegar por causa daquela greve Foi mandado em janeiro e chegou somente essa semana Mas o canal Conexão Atec Do Ale, se vocês não conhecem vou deixar na descrição Ele já fez um video, ele recebeu acho que Uma semana ou 15 dias, então veio para ele Veio rápido, é que negócio, exportação Sabe como funciona, esse aparelho Custa 200 dólares e eu paguei uma taxa De 264 reais Vale muito a pena, só que tem um detalhe A NU só está vendendo no site dela, que é no Mobile, eu vou deixar também na descrição do video E um cupom de desconto, ela O representante falou comigo, depois eles vão Vender na Amazon e depois vão abrir Acho que a pegada deles mesmo é espalhar A marca, mostrar que tem uma boa Qualidade para um preço bem baixo Porque ele tem dubla câmera, modo Profundidade, então tem aquele esquema De desfoque, NFC A tela é grandona Ele é espelhadão, assim aparentemente Ele é bem bonito, vamos ver agora no vídeo Espero que goste do videozinho, se gostar do videozinho Deixe um joinha, compartilhe com seus amigos Se não for inscrito no canal, clique no botão inscrever-se E ativa o sininho para não perder nenhum videozinho, como que é NU PERTUPE Então vamos para o video galera, é o seguinte Esse é o aparelho, olha a caixa Lacradinha, aqui vem Algumas especificações Cor, todos os esqueminhas Tela 5.7, HD, Plus Aqui 3.0 mAh de bateria Dual chip, também entrada para Cartão SD, certo? Câmera 3 megapixel Ele é bem completinho Aqui vai estar passando a tela Todas as configurações dele certinho Certo? Aqui, rasgar aqui Esqueminha ninja Tira o plastiquinho A caixa está hora Tem um relevo aqui no produto Como se dá para perceber Bem bonitinha Aqui já vem Opa Cai o vasinho Não precisa quebrar o cenário Deixar aqui do lado Caixinha NU No esquema assim Opa Caixona grande Também do lado Espalhando aqui do lado Vamos jogar aqui para cima Aqui o aparelho Um plastiquinho Vamos tirar aqui o plastiquinho Para ver Pegadinha legal Levinho A faca para cá Levinho Já vamos mostrar mais sobre o aparelho Certo? Deixa ele aqui Aqui o bercinho Plástico Aqui vem Manual Garantia Ele tem garantia De um ano pela fábrica Mas aquele esquema Importado Para você mandar de volta Já sabe como funciona Vem com uma capinha De silicone Uma textura Aqui Por dentro Aqui Lizinho Silicone Filinho É bom que adianta um lado Que se você achar a capinha Precisa para o aparelho Difícil Aqui vem o Carregador Certo? Tomadinha no esqueminha E também vem o chicotinho Que ele não tem entrada Para microfone Fone de ouvido Certo? Então Seguindo a linha Dos E aqui Temos A chavinha Micro SD Do cartão Ela é Dual Ou você pode colocar um cartão também Certo? Então você escolhe E aqui o cabo Deixa eu ver se ele é tipo C E o cabinho Tipo C também O bom é que tipo C Esses valores A maioria galera põe aí Sem ser o tipo C É só o micro SD E eu prefiro mil vezes o tipo C Certo? Então aqui vamos Ó Dual SIM Ou cartão Pode escolher o micro SD Vou tirar aqui ó A capinha Olha essa traseira Olha essa tampa Vê se dá para ver assim ó Olha isso Brilha Sensacional Tela de 5.7 18x9 HD+, MediaTek Rodando 2.4 GHz Octa-core 4G 4 GB De memória RAM 64 GB De memória interna Certo? Expansivo Cartão em CD também Tem Versão digital Também Requecimento facial 13 megapixel Mais 5 Que é de profundidade E a câmera frontal E aqui os sensores Certo? No mobile Bem bacana Oba E vamos ligar o aparelho Tirar esse tipo aqui Deixa eu ver como que é A esqueminha dele aqui Uma gavetinha de ferro também ó Bacana Gostei Pega a marca de dedo Mas nem tanto Tá nas especificações Mas que é de vidro Mas não sei se é de vidro Null Ó o logo Vamos ver como que é a esqueminha Vamos dar aqui Deixa eu ver Gostei daqui da entrada Null Bem interessante Ó Essa traseira É show de bola Hein? Então aqui atrás Temos a saída de som Aqui ó Entrada tipo C Aqui desse enfeite Como eu falei Câmera Sensores Aqui pra ligação Volume Mais e menos E botão power Com risquinho Vamos colocar aqui Vamos ver se tem português do Brasil Português do Brasil Temos Vamos lá Tela bonita Gostei de ver aqui também Brilha bastante Vamos lá Vamos jogar como novo Conectar de Wi-Fi Vamos aqui Conectar Conectar Vamos lá Conectar rapidinho Dá pra ver que é bacana Brilha aqui só ele Certo? É levinho cara Achei que Sei lá Achei que ele ia ser pesadão Não Não é tão largo De metal E vidro Parece que é plástico Mas é vidro Ignorar Vou colocar a conta agora Ignorar E depois eu vou tirar umas fotos Vou colocar no final do vídeo Ok? Vamos aqui adicionar a impressão digital Adicionar a impressão digital Obrigado Tem uma pegada rápida Aqui Ó Rapidinho Pronto Uma outra Caramba Olha Rapidão Concluído Gostei Concordo Tudo pronto Gostei Olha Que ó Então vamos aqui A interface dele Vamos puxar aqui Gostei desse botão Aqui já Ó Tem um cortezinho Achei legal Interessante Tem um estilo próprio Atualização A atualização Deixa eu ver aqui Atualização Depois eu baixo Sai a posição de bugs Puxando pro Android Mais puro Vamos dizer assim Deixa eu baixar um pouco A luminosidade Deixa eu ver Tela Adoptável Vamos colocar aqui Acho que foi melhor assim Então é o seguinte Eu vou puxar pra essa tela E vou configurar aqui O foco E vou colocar meu e-mail certinho E a gente já volta Pronto galera Já coloquei meu e-mail Já fiz as configurações Ó Aqui o esquema Do pressão digital É aquele tempo Que demora dois tentinhos Dois segundinhos Certo Se você der dois toques Também no NoviBar Ele desliga a tela Isso é bacana Eu gosto desses esqueminhas Então Já desbloqueou Android puxando pro puro Vou mostrar aqui pra vocês Versão 7.1.1 Acho que vai ter atualização Pro Android Oreo Certo Ele tem algumas configurações A mais Alguma personalização Quer ver Tem aqui Programar pra desligar Tem Reconhecimento facial Não é muito Preciso Mas Né Impressão digital Você pode colocar funções Então aqui ó Eu tô aqui Vou puxar pra baixo E ele vai voltar a tela Certo Então ó Você tá aqui Rato pra baixo E ele volta Então você pode fazer Algumas funções Vamos aqui também Se você puxar pro lado Ele vai pra Diminuir a tela Puxar pro outro Ele passa a tela pro outro lado Certo Tem isso aqui Tem gestos Você pode colocar Três dedos Tirar um print Personalizar Escrever Ok Ó Tiro o print Então não precisa Fazer as configurações Bacana 4 GB de memória RAM Vem com Vamos dizer 14 GB De memória usada O resto tá livre Depois você pode também Adicionar o cartão SD Esse esqueminha Tem as configurações Que eu não falei Puxando pro puro Certo Tem também Atalhos A launcher Tem esses All Papers Ela não tem Muitas configurações Tem os widgets Ó Ele não vem Com muito aplicativo Ó Só vem com esses aqui Ó Vem com rádio também FM A galera que curte Um rádiozinho Aqui eu vou colocar Um som pra vocês Testar a qualidade Ó Já vê também Ó O ângulo de visão Da tela Então tem um bom som Vou colocar aqui No YouTube Vou colocar aqui Você pode dar zoom Ou deixar assim Ela vem normal Se você der zoom Ela fica com a tela inteira Ó O ângulo de visão Feito assim Então é normal Você vai colocar a barra preta E aqui 18 por 9 Certo Então É bacana Tem um ângulo de visão Bom Gostei Então É dentro do esperado E lembrando que é 200 dólares Tá E agora vamos ver A câmera Deixa eu pegar aqui Vou deixar Algumas fotos Que eu vou tirar Durante o dia Pra você ver Qualidade Esse lado aqui É Bruga Efeito Bruga Né Mas amanhã Eu faço uma foto Bem elaborada Tem aqui Outros efeitos Panorama Tal Modo de embelezamento Pro Aqui inverter a câmera Hum Qualidade da câmera Comentando a esteve O que é isso? Então é bacana, é uma pegada fluida, gerenciador de arquivos, armazenamento, olha assim a primeira vista, gostei, desliga a tela, não é 100% mas, é aquele tentinho que eu falei, eu achei legal, tem uma aparência, tem um acabamento legal, ele aqui de alumínio, certo? Eu falei, então tipo C, saída de som, aqui no drive chip, duas câmaras, dual LED, a logo aqui da NU, e ele super ultra mega espelhado, certo? Então é isso aí galera, espero que tenham gostado, ele é bem, sabe, tem uma pegada bem gostosa, se tiver alguma dúvida só para ele, pergunte nos comentários que eu tento tirar para vocês, faço outro vídeo, vou testar alguns aplicativos, ver se ele aguenta o traco, mas assim, reparentemente, gostei bastante, está mega aprovado, certo? Espero que tenham gostado do videozinho, até o próximo vídeo, se cuidem, até o próximo vídeo, parto, play, fui!